Se ele tem que ir embora Prefiro estar Sozinha Que sempre aqui como tu eras Sozinha Sem ilusões, falta-se que eras Sozinha Ora portanto estamos em Agosto de 2013 e ainda há acho que no filha da puta do Facebook O que é que será que uma pessoa tem que fazer? Epá não sei sinceramente o que é que tem que se fazer, se calhar daqui a uns 5 anos, tipo em 2018 ainda vai haver Asks no Facebook, portanto pessoal como ainda há Asks no Facebook eu decidi trazer um vídeo a mostrar quais são as reações das gajas ou das pitas que usam os postos do site Tché boy, que esta merda Joanita do Joan D partilhou uma ligação a Asks FM ou já foste? Deixa cá ver isto Deixa aqui fazer um refresh Puta! Ai tu não sabes a quem tu chamaste puta! Tu não sabes a quem tu chamaste puta! Já sei o que que vou dizer Espera ai Já sei Puta! É a tua mãe! É isso mesmo que eu lhe vou mandar Toma! Agora deixa aqui fazer um refresh Feia do caralho! Feia! 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 Feia és tu puta! Eu sou feia! Feia és tu puta! É isso mesmo! Não me vou deixar rebaixar! Bitch! Ora deixa cá fazer o refresh Comi teu namorado! Comi teu namorado! Comi teu... Teu namorado! Ah esta puta vai se... Ele vai ter que explicar! Ele vai ter que explicar! Ele vai ter que explicar esta merda toda! Obrigada! Tu! Carlos! O que é que foste fazer? Jorge! Jofito! Vai chamar puta a tua mãe! Vai chamar puta a tua mãe! Né apia meu! Não metas esta merda! Isto já passou em Portugal inteiro! E toda a gente sabe quem é a pita corrada! Tá calado tu também! Tu também não me podes julgar sem perceber! Oi? Ora, deixa cá fazer o refrejo. És linda! Achas? Deixa-me só aqui acabar o eyeliner. Ai minha nossa! Enfim, deixa-me fazer o refrejo enquanto isso. Princesa, levanta a cabeça, o broche já acabou. Olha que porco de merda! O que eu vou dizer? Porco de... Sei lá, o que eu vou dizer? Agora tens cá fazer o refrejo. Tens uma borbulha na cara? Tenho uma borbulha na cara? Não acredito! Ai não! Não acredito! Onde? Não! Com a casa de senho! Ora portanto pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. E isto demorou assim um bocado de tempo a fazer. Portanto a realizar este vídeo. Lembrei-me dessa ideia. Muito assim, brevemente. E pronto, fiz o vídeo para vocês. Para vos interter. Portanto, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de botar aqui. Ou supostamente ali. Ou pronto, ali em baixo. Um gosto, um gostei. Se vocês realmente gostaram do vídeo. Se vocês gostaram muito do vídeo. Favoritem o vídeo para ele ser mais espalhado. Partilhem com os vossos amigos. E aí nas redes sociais e etc. E pronto. Não tenho mais nada para dizer acho eu. Comentem se vocês quiserem dizer alguma coisa. E pronto. Em relação à barba. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Que há mulheres com barba. E com bigode. Ok? Portanto não vão lá pôr nos comentários. Uma mulher com barba. Ok. Oh meu deus. Oh meu deus. Uma gaja com cabelo vermelho. Sim, desisto. Isso completamente não dá mal. No mundo em que estamos. Podem ver vermelho contra rosa. Tudo. Todas as cores. Duas cores. Vermelho e verde. Portugal. Portanto, fiquem bem. E esperem pelo próximo vídeo pessoal. Tchau. Peace. Peace. Os One Direction são a minha life. E são meus e demais ninguém. Namorcus. Unde. Tchau. Foda-se. Que esta merda, meu? Que esta merda, meu?